Muitos anos de vida, muita saúde, você sabe que tem dois parceiros aqui que gostam muito de você e que te agradecem sempre pela oportunidade que você deu pra gente e por isso eu quero que você tenha muitos anos de vida, meu craque! Fala, craque Neto! Faço das palavras dos Veloso as minhas palavras, agradecer a você pela oportunidade dizer que, pô, ajuda a nós, né, Velozinho? Ajuda a nós aí! Ajuda a nós aí! Muitos anos de vida e manter a gente aqui há muito tempo, né? Parabéns! Parabéns! Grande craque Neto, parabéns pelo seu aniversário, cara! Eu diria, I want more, eu quero é mais, que Deus continue te iluminando sempre e que você seja esse cara de sucesso! Você que é meu parceiro de muitos anos aqui no Grupo Banderandos! Parabéns, Netão! Como diria Fiore Gilhote, o tempo passa, torcida brasileira, né, Neto? Parabéns! Mais um aniversário, aproveite aí, cuide bastante da família, curte aí esses bons momentos, afinal de contas, o tempo passa pra todos nós! Muita alegria, felicidade, paz e que você volte pro ano mais renovado ainda, com muito mais alegria, sucesso! Papai do céu, continue te abençoando com muita saúde, muitas coisas boas, porque você merece! Fala, craque Neto! Tô aqui passando pra desejar um feliz aniversário, dizer que nosso programa, graças a Deus, é um sucesso, graças muito ao teu talento, obviamente! Então, meus parabéns! Que os seus 56 anos se transformem em 100 anos! Um abraço!